Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou responder uma tag pra vocês que eu acho que eu assisti o vídeo de todo mundo que respondeu ela já e se eu não me engano foi a Jéssica Flores que criou, que é a tag Os Últimos, tá? Número 1, último item de maquiagem que comprou. Na verdade, eu comprei dois batons, foram dois itens de maquiagem que eu comprei, dois batons da MAC que eu tava querendo há muito tempo, que é o Top, é esse marrom, deixa eu ver se eu consigo fazer um swatch pra vocês, ó, ele é tipo um tom anos 90 assim, um meio marrom e o Relentlessy, calma, Relentlessy, é o Relentlessy Red, tá? Da MAC também. A pessoa já tem língua presa, ainda quer falar esses nomes difíceis, então não dá certo, que é esse aqui. Esse tom aqui, assim, não é um tom que eu use muito, mas eu gostei muito da cor dele e gostei em mim também da cor, então eu espero que esse verão eu crie coragem e use bastante ele, mas eu amei a cor. Último produto de corpo que comprou. Gente, essa eu vou ter que roubar, porque faz muito tempo que eu não compro nada de corpo, tipo sabonete líquido ou hidratante ou óleo corporal, então eu não sei. Eu tô usando, assim, os que eu já tinha, sabe? Eu quero acabar com esses primeiros pra depois comprar outros. Último produto de cabelo que comprou. O último, último produto que eu comprei mesmo foram esses dois aqui, que foi o tônico pra fortalecimento de cabelos da gota dourada de alho, que eu gosto muito, ele ajuda muito na queda de cabelo, fortalece a raiz, tira a oleosidade da raiz, então é muito legal. E também comprei esse kitzinho aqui de ampola de tratamento de reconstrução da Eudora, que vem assim, ó, vem quatro ampolinhas, eu já usei uma e tô gostando muito, muito legal, sem falar que o cheiro dos produtos da Eudora pra cabelo, assim, é maravilhoso, maravilhoso mesmo. E eu gostei muito do resultado do meu cabelo, deu, assim, pra perceber que reconstruiu mesmo, sabe, quando você sente o cabelo até mais encorpado, então eu gostei bastante desse produto. Último esmalte que usou. O último esmalte que eu usei é esse aqui, que eu tô usando, na verdade, e eu tô adorando essa cor, eu achei linda, na hora que eu vi lá na prateleira, na perfumaria, eu falei, ah, eu vou ter que levar, que é daquela coleção da Risqué, Bagagens e Viagens, e, olha que legal, eu não tinha percebido, é um esmalte hipoalergênico, não, Sarah, é um esmalte hipoalergênico e ele é meio metálico, metalizado, é muito bonito, é um lilás bem cinza, bem bonito, e esse aqui é o Arebaba Índia, bem bonitinho, eu gostei muito, acho que eu vou passar ele seguido. Ó, ficou super bonitinho, né, eu gostei. Último perfume que comprou, ganhou? Os últimos perfumes que eu comprei, eu já mostrei pra vocês num vídeo, que foi o Valentina e o J'adore da Dior, que eu comprei na viagem de Santiago mesmo, na volta eu comprei o J'adore, é, então o último que eu comprei foi o J'adore, porque foi na volta, e na ida eu comprei o Valentina, que é muito gostoso, deixa eu pôr eles aqui. Último aplicativo, aplicativo do momento, gente, eu não sou ligada, assim, em aplicativo, então essa eu vou pular. Último vídeo que assistiu no YouTube, deixa eu ver. Último vídeo que eu assisti no YouTube foi da Time Day in Famous, que ela fez uma maquiagem da Kim Kardashian, e eu estava assistindo, e ficou muito legal a maquiagem dela. Se vocês não conhecem, conheçam o canal dela, ela é uma gringa, assim, que faz maquiagens lindas, da Time Day in Famous. Última foto que postou no Instagram. Infelizmente, eu não estou com o meu celular aqui no momento, porque o meu digníssimo marido levou ele pra ficar estudando no celular, que o celular dele estragou, e aí não pega internet e tal, aí ele levou o meu pro trabalho pra ficar estudando, então não está aqui no momento. Mas eu deixo a foto pra vocês aí, que é a foto da Manu e da Bruninha dormindo sábado à noite, super folgadonas. Última música que viciou. Eu não sou muito musical, assim, não fico ouvindo música o dia todo e tal, então não tem nenhuma música que me viciou nos últimos tempos. O último filme que vi, o último filme que eu vi foi hoje mesmo, hoje de tardezinha, assim, que foi o Batman Cavaleiro das Trevas. Estava passando a TV, aí eu assisti. O último livro que leu. O último livro que eu li, que eu ainda estou lendo, é esse daqui, que é A Guerra dos Tronos, do George R. R. Martin. e eu estou adorando. Na verdade, eu assisti a primeira temporada na HBO dessa série e eu gostei, aí eu falei, ah, não, não quero mais assistir nenhum episódio, porque eu vou ler todos os livros pra depois acompanhar a série, sabe? Eu sou dessas, assim, que eu acho o livro melhor do que os filmes, as séries, então eu gosto de ler o livro primeiro e depois ver a série. Então, esse está sendo o último livro que eu li. Eu estou aqui, olha. Falta bastante ainda, mas como eu já sei da história, perde um pouco a graça, sabe? Mas aí eu estou demorando um pouco mais pra ler. Mas é esse daqui que eu estou lendo. O último livro que comprou é esse daqui também. O último seriado que assistiu. O último seriado que eu assisti, acho que foi The Big Bang Theory, que eu adoro, adoro o Sheldon. Última roupa que comprou. Essa daqui é uma das últimas roupas que eu comprei. Até vou fazer um vídeo de comprinhas pra vocês agora, depois desse vídeo, porque eu fui pra São Paulo, no Brás, fazer compra e tem muitas dicas legais. Então, eu quero fazer um vídeo pra vocês, mostrando tudo e dando as dicas. Último sapato que comprou. O último sapato que eu comprei foi esse daqui da Santa Lola. que é uma botinha. Essa daqui. Ai, gente, eu tô apaixonada nessa botinha. E ela tá com cheirinho de novo, sabe? Bem gostoso. E ela é cheia desses... dessas presilhas, dessas fivelas. E ela é bem simples, assim, olha. Tá até com um negocinho aqui ainda. E eu uso muito botinha, assim. Então, eu falei, ah, mesmo sendo verão, eu sei que eu vou usar com shortinho, com saia, vestido, calça. Então, eu comprei porque eu gostei demais dela. e foi essa daqui da Santa Lola. Eu acho que eu paguei 300 e pouco nela. Eu não lembro direito, mas foi por aí. Ela não foi muito baratinha, não, porque ela é de couro. Mas a minha outra também, que é de couro, custou mais ou menos isso, uma da Ramarim. Então, é o preço básico, né? Então, é isso, gente. Essas foram as perguntinhas. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo se vocês conhecem algum desses produtos. Me conta qual sapato que vocês compraram por último. E se alguém quiser responder essa tag, fique à vontade e me chama pra assistir, porque eu adoro assistir essa tag, não sei por quê. Mas, enfim, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você tá chegando aqui no canal agora, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, porque aí você recebe todas as novidades. E se você gostou do vídeo, clica em gostei pra mim, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!